Eu observo você. Existe um fenômeno estranho de pessoas desaparecendo em áreas onde ocorrem erros de equipamentos eletrônicos. Já faz dez dias desde que o Siku sumiu. Eu não acho rastro nenhum dele. Seria sobre sequestro. Ou alguma coisa tipo isso. O que é isso? Onde conseguiu isso? Se o seu namorado sumiu, eu devia ter falado tudo pra polícia. Por que do nada você ficou curiosa sobre essa coisa? Alienígenas, isso não me interessa. Porque eu preciso achar o Lee Siku, aquele desgraçado. Podem ter sequestrado eles. E se essas coisas de alienígenas existirem mesmo? E se eu for capaz de vê-los? O que isso faz de mim? Você é uma idiota que vê alienígenas. O que é isso? O que está filmando? Agora sim o meu canal vai bombar. Eu sou da polícia. Desgraçados! Eu sou doida. Por que não acredita em nada? Eu sou confiável. Agora eu preciso ver com os meus próprios olhos. O que está dizendo? Eu sou doida. Transcrição e Legendas Pedro Negri